Música Deixar o clássico preto e branco de lado pode ser bem difícil para algumas pessoas. Então, para fugir do obvio, invista nessas duas cores que são grande aposta para quem não quer errar na hora de se vestir. O duo da vez é o tradicional jeans com camelo, aquele tom terroso, um pouquinho mais claro que o marrom. O jeans aparece de forma cool e despojada, enquanto o camelo adiciona o elemento de sofisticação ao seu look. Vale combinar diversas tonalidades e estampas nessa dupla que promete arrasar nas suas produções. Uma boa dica é aproveitar a estação para investir em um casaco camel coat. Os modelos de cortes mais sequinhos ficam super elegantes e contornam a silhueta sem marcar. São infinitas opções, do elegante ao clássico. Não deixe de apostar e usar este combo arrasador. Até a próxima!